Então, Crash, acho que você já falou uma vez em live aí, mas acho que seria interessante você falar aqui de novo. Dá um descrever o nome do Crash de Remédio. Eu queria fazer um vídeo, tipo, sabe esses vídeos do Felipe Castanhara que ele faz uma animação? Eu queria muito fazer um vídeo com animação, como foi o nome. Eu acho que seria muito da hora botar isso no canal. Cara, eu tava em casa criando um personagem de um MMORPG e todo nome que eu botava já tinha. E eu sou péssimo com nome, péssimo. Todo nome que eu botava já tinha, todo nome. E tem alguns jogos de MMORPG que se tu não acertar o nome, tu não pode ter nome igual a ninguém. E se tu não botar o nome, tu não consegue lugar na partida. Você tem que botar, criar o nome do seu personagem. E eu não gosto daqueles nomes com número, tipo, JP5793, eu não gosto disso. Eu gosto de nome mesmo. Então, eu tava botando Hunter, Ghost, Thunder, Fire, Speedfire, não sei o que, Twister, não sei o que. E nada aí, nada, 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 nada. Tudo nome já tinha, tudo nome já tinha, tudo nome já tinha. Isso vai me estressando, vai me deixando nervoso. Eu vou com vontade de não jogar mais o jogo. Aí a televisão tava ligada. E aí o cara da televisão foi e eu coloquei isso aqui, isso aqui, das caixas de remédio. Eu botei caixa de remédio e não tinha. Eu falei, cara, caixa de remédio é um nome tão difícil de ter no jogo que eu acho que nunca vai ter em jogo nenhum. Nunca ninguém vai botar esse nome caixa de remédio. Eu lembrei, pô, e toda vez que eu tiver um amigo que jogar um jogo e quer saber se eu jogo ou não o jogo que ele tá pensando em jogar, se ele botar e procurar caixa de remédio, ele vai saber que sou eu, porque não tem ninguém, ninguém usa esse nome. Falei, ah, vou botar caixa de remédio. E aí desse dia em diante, eu comecei a usar o nome caixa de remédio pra todos os jogos, pra tudo que envolve o jogo. E aí foi antes de eu ter o Xbox 360. E aí eu comecei a só usar esse nome, só usar esse nome. Aí a minha gamertag no Xbox é caixa de remédio. E aí quando eu criei o canal, eu falei, tem que ser caixa de remédio a minha gamertag. Sou eu nos jogos há 10 anos, né? Acho que eu tenho uns 10 anos isso. Caixa, por que você chama seus escritos de jovens? Cara, a primeira vez que me perguntam isso, eu achei que nunca iam me perguntar isso. Eu achei que vocês nunca iam me perguntar isso. É a primeira vez que vocês me perguntam isso. Quando eu era adolescente, eu frequentava uma igreja. E tinha um cara lá que era líder dos adolescentes. E ele tinha um carinho muito grande pelas pessoas que estavam ali, né? As pessoas que ele organizava, o grupo dele, ele tinha um carinho muito grande. E quando ele falava com a gente, quando ele abraçava, sabe aquele cara que te dá um abraço, assim? E que você sente carinho no abraço do cara? Tu sente carinho nas palavras do cara? Era um cara que me marcou muito positivamente, assim. Quando ele falava comigo, quando ele abraçava a gente, ele passava um carinho, assim, muito grande. E ele chamava a gente de jovem. Ele chamava a gente de jovem. Ele tratava a gente como jovem. E eu, quando eu... Teve uma época que eu viria assim e falei, pô cara, eu tenho que chamar a galera do canal de algum nome. Eu não acho legal chamar de galera. Porque chamar de galera, chamar de guys, não tem nada contra quem chama os públicos dele de guys, né? Ou de galera, não tem nada contra. Mas eu queria chamar algo mais particular, mais profundo, mais pessoal. Algo mais nosso. E eu escolhi algo que marcou a minha juventude, que marcou a minha adolescência. Que no caso era como esse cara chamava a gente, que era jovens. Aí eu falei, mano, eu quero chamar ele desse nome... A galera do meu canal desse nome, porque eu sentia um carinho muito grande quando ele falava comigo. E eu quero passar isso. E aí eu fui e chamei, eu criei, eu falei, não, vou chamar a galera de jovens. E aí eu comecei a chamar de jovens. É a primeira vez que perguntam isso. É a primeira vez que perguntam isso.